Oi gente, hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo pra minha mãe, olha só o look que ela tá, gente Não se iludam, tá gente? Porque é coisa muito barata que ela compra aí nas pechinjas da vida O que é que ela me traga? Eu fiquei tão feliz Você pode se vestir bem, gastando pouco, tá gente? Quanto você pagou a mãe nesse vestido? 12 reais, mas o que você vai falar? A minha mãe pagou 12 reais nesse vestido Gente, tá um barulho de comida aqui porque a gente tá resolvendo fazer janta 4 horas da tarde Essa sandália eu não paguei barato, 50 reais pessoal, olha que sandália, show de bola 50 reais e o vestido 12 Mas não é só pra ver a minha beleza, né gente? Eu vou mostrar as coisas que eu faço Eu tenho porta-retrato de geladeira, fui eu que fiz Olha como a minha mãe é talentosa, olha como ela é talentosa É um borquinho pra você colocar As contas As contas, né gente? Vamos mostrar como você Ó, gente, ela faz flor Olha só Outro porta-retrato Um, três borboletas Ó, tem um jogo de borboletas Que linda, gente, olha essa Olha a borboleta Ó, gente, que flor diferente Essa é diferente da outra, ó que linda essa Essas aqui Arvinho Natal Uma sobra E sobra, né? Vai sobrar um monte de coisa Você faz a... Você faz a... Você faz a arvinha, gente É linda, realmente muito bonita Tem a borboleta Você pode colocar na parede Lembrando que é tudo feito de EVA, viu, gente? Vamos até a minha loja, pessoal? A minha mãe tem talento, gente Ela trabalha com essas coisas E ela costura também, tá, gente? Ela costureira também É feito de cimento Ele é pra colocar na porta Pra não bater a porta E é, ó Se você fala o que você quer com ele, ó Dá até tear É pra aqueles pesos de porta, sabe? Ó, porta-retrato Essas coisas de parede Essa flor realmente é show de bola, né, gente? Ó, essa flor, aquela ali O pessoal sempre encomenda Então, eu faço essas coisas Mostra a minha pintura Ela pinta também, gente Sou artista Ó, as pinturas que ela faz Olha o meu boi Mostra as minhas vacas lá Ó, pessoal Só sobrou duas vacas lá Olha o tamanho da vaca, gente Ó, meu bezerro e minha vaca Tá ali Mas lá atrás tá cheia Minha vaca é cheia Mãe, mostra os lacinhos Realmente são muito bonitos Lindos esses lacinhos, gente, ó Eu espero que vocês gostem Eu acho, sabe? Você pode colocar Uma florzinha de lado Aquelas lacinhas de tiara Então tem vários lacinhos, pessoal Vários Ela faz lacinhos E faz roupinha de cachorro também, mãe Vamos mostrar as roupinhas de cachorro Tem produto pra dor Sabonete Um monte de coiseira aqui Olha, pessoal Eu sou vendedora Olha A mãe é vendedora Ó, gente, que lindo Tô com vontade de montar uma loja Tô com vontade de ter meu cantinho Gente, hoje eu montei essa loja aqui Especialmente pra vocês verem Olha, ela faz roupinha de criança Roupinha de cachorro Olha, juntinho de roupinha de criança Ó Que eu fiz Fiz uma palariana Ela tem bastante também, gente Roupinha de cachorro Eu mesmo que faço, pessoal Ó, que linda Roupinha de cachorro Mostra mais, mãe Levanta a roupinha E mostra certinho Pra pessoal ver Ela fica querendo uma roupinha Vamos vender pra ela Vem aqui, ó Vai dar pazinho demais A roupa verde? Não Vamos experimentar Vê como é que fica Pra ver Grava aí Grava aí Ó, tá vendo Com a minha cachorra É Ela viu as roupinhas Ficou querendo vestir Ficou querendo uma roupa Mãe oza Querendo participar do vídeo Assim já fiz Ela tomou toda Atenção pra ela É Aí, pessoal Vem de dor Vai passear Tá vendido Ô, mãe Ela quer colo, mãe Ô, dó Meu Deus Olha aqui Ela quer colo, gente Ela quer colo Ela quer colo Ó, as roupinhas de cachorro São aquelas ali, gente Ó Vestido Ó, minha mãe faz vestido Minha mãe costureira, gente Comprei esses dois vestidos, pessoal Ó Tá ali, meu manequim Comprei pra mim Mas quis mostrar pra vocês Mas ele me falou Que não é muito lindo, não É Todo meu vídeo Curte Deixa o teu like Se inscreve no meu canal E um beijo no coração